Alex Cossot e Philip Henry, tradução Ligia Cademartori Charles, na Escola de Dragões Em 9 de abril de 1821, silêncio, o céu escurece, a terra estremece e no alto de uma montanha, sobre um ninho feito de cascalho, alguém vai nascer. É um bebê. É Charles. Olhinhos risonhos, narinas inquietas, pigodes finos, escamas frágeis, barriga magrinha. O conjunto todo é pouco maior que um bezerro. E seus pés? Grandes e com garras. E suas asas majestosas. Até que um dia, seu pai o levou à escola que ficava sobre a grande árvore. Com a professora mais sábia e habilidosa, Charles devia aprender a voar e a cuspir fogo, como todos os dragões da sua idade. Mas os outros dragões eram muito diferentes dele. Nenhum tinha asas tão grandes, nenhum tinha a sua imaginação. Os outros dragões comentavam que Charles falava de modo muito estranho, que ele os deixava confuso. Ele era desajeitado e pisava no pé dos outros. Charles ficava sempre sozinho no fundo da sala. Ganhou o apelido de poeta. Todos o olhavam com cara feia. Menos uma mosca, que tinha sido atraída pelo cheiro dos seus pés. E a professora, que distribuía os cadernos. Primeira lição, disse a professora. Para cuspir fogo, comecem por abrir a boca bem grande. Encham bem os pulmões, liberem a garganta e então... Cuspam! No início, os dragõezinhos queimavam página por página do caderno. Depois, queimavam um caderno por dia. Todos menos Charles, que escrevia. Chegou a hora de aprender a voar. Com asas tão grandes, Charles precisava ter músculos bem fortes. Embora a professora lhe recomendasse subir no galho mais alto para tomar impulso, Charles acabava sempre caindo no chão. Para a risada dos colegas. Todos os dias, Charles ia para a escola a pé. Cabeça baixa, ele arrastava as asas atrás de si. A vida lhe parecia tão difícil. Quantas vezes seus pais repetiam que ele era o dragão mais bonito do mundo. E agora, todo mundo o achava feio e ridículo. Chegou a festa da escola. Charles já havia escrito 18 cadernos de poesia. E se sentia sempre muito só. Como os outros dragões continuavam a rir dele, Charles foi embora. Caminhou por muito tempo até parar à beira de um vulcão. Com aquelas asas e pés gigantes, sua voz fraquinha, mas parecia um gemido. Mal havia dito algumas palavras para o vulcão. Ele começou a agitar com toda a força. Nenhuma fumaça saiu da cratera. O vulcão explodiu e jogou Charles pelos ares. Como se fosse uma bola de canhão. Ele foi subindo, subindo pelo céu. E num instante, começou a cair. Cair, cair. Ele apertava o caderno de poesias no peito e dizia Adeus mamãe, adeus papai. Mundo triste, vou morrer. Nesse momento, uma mosca interrompeu. O que está esperando para estender as asas? Olha as minhas. São minúsculas e mesmo assim eu voo. Até faço acrobacias. Diga, por que você não? Tem razão, disse Charles. E assim, soltou o caderno, estendeu as asas. O ar fez o resto. Estou voando, estou voando, estou voando. Na festa da escola, todo mundo levantou a cabeça. Faltavam cinco minutos para o meio-dia. E de repente, a luz tinha sido coberta. Uma sombra enorme escondia o sol. Era Charles. Ele estava sozinho. Era uma cobertura inteira para o sol. Ele fez anoitecer. O poeta! Gritaram em coro os pequenos dragões. Soltaram fogos de artifício. E as cores iluminavam o céu. É o mais bonito. Repetiam os pais de Charles. É o mais bonito do mundo. E o nosso jovem dragão se foi. Seu coração palpitava de alegria. Agora era grande o suficiente para visitar o vasto mundo. Sabia voar. Sabia cuspir fogo. Então, em busca de seu caminho, ele desapareceu no horizonte. Cheio de promessas. Fim.